Vem comigo fazer o melhor pão de queijo da sua vida. Nessa bacia aqui eu coloquei 1kg de polvilho doce, 2 copos de leite, 2 de água, 2 de óleos, 3 colheres de manteiga. Coloquei 10 ovos inteiros aí, tô usando um ovos bem grande, porque eu quero esse pão de queijo bem mole, bem suculento. Eu vou mexer aqui com o auxílio dessa colher por mais ou menos aí uns 15 minutos, depois que eu vou colocar a mão na massa, gente. Eu uso o polvilho doce porque os meus pão de queijo com polvilho azeite nunca dá certo. Deixa aqui embaixo se o seu dá certo com polvilho doce ou com polvilho azeite, porque eu até desisti de fazer pão de queijo com polvilho azeite, porque nunca dá certo. Dá tudo errado, então eu uso sempre o polvilho doce. E eu coloquei a mão na massa aqui, amassei eles e ficou no ponto. Agora eu vou pegar aqui esse pratão de queijo ralado, eu coloquei aqui 800g de queijo ralado curado. Eu ia colocar 1kg, mas minha vizinha não deixou eu colocar 1kg, então eu peguei 800g de queijo, ralei, coloquei aqui na massa de pão de queijo, que já tava bem amassada aí. Agora eu vou bolear aqui esses pão de queijo e vou colocar no refratário de alumínio. Boleei 3 formas de pão de queijo, cada forma tem 15, então dá 30 pão de queijo e saiu o barulho do meu negócio aqui. Agora que eu bolei esses pões aqui, eu vou pegar ali a forma, vou levar lá no forno. Então eu levei uma, agora eu já vou levar a outra, porque eu vou assar os dois de uma vez. Eu coloco o pão de queijo no forno a 260 graus, porque é o forno de fogão. Se for forno elétrico, eu coloquei 240, 260 graus, porque o forno elétrico ele assa mais rápido, o forno de fogão demora um pouco mais pra assar. E eu já coloquei eles aqui no forno e vou deixar aqui por 30 minutinhos. E agora eu vou voltar lá na bancada pra modelar os restantes do pão de queijo, gente. Porque sobrou essa parte aqui e eu vou bolear eles, colocar no outro refratário de alumínio. Vou levar pra congelar, que a minha vizinha vai assar eles depois. Sobrou também esse restinho aqui de manteiga e o restinho do pão de queijo eu já bolei aqui nesse refratário. Vou levar ele lá no freezer, né, pra minha vizinha assar eles depois. Então o total aqui de 1 kg de polvilho doce deu 45 pão de queijo tamanho GG. Se você for fazer esse miúdo vai dar em torno aí de 200 pão de queijo, gente. Eu passo os 30 minutos e eu peguei lá do forno e esse cara assim, olha só, quase passou do ponto. E aí, o que vocês acharam aí dos meus pão de queijo? E se você gostou do meu vídeo, do meu pão de queijo, gente, seja inscrito no meu canal, deixe seu like. Obrigada, gratidão e me fala aqui embaixo, hein, se você também faz pão de queijo desse jeito. Porque se você não faz, gente, experimente e me conte. E olha a crocância desse pão de queijo, hein, candidato.